Pela terceira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, o vice-líder Velo Clube foi até a Moca para enfrentar a equipe do Juventus na Rua Javari. Ainda invictos na competição, os visitantes não conseguiram aproveitar o embalo na Série A2 e saíram derrotados da capital paulista. O único gol da partida foi marcado por Iago Mota aos 38 minutos do segundo tempo. No mesmo horário, Primavera recebeu a equipe do São José em busca da segunda vitória na competição. No entanto, foram os visitantes que abriram o placar. Wagner Balotelli pegou a sobra na cobrança de escanteio e colocou o São José em vantagem. 20 minutos mais tarde, foi a vez dos donos da casa chegarem ao gol. Renatinho cobrou falta, o goleiro desviou e Patrick Fabiano deixou tudo igual. Mas quando a partida se encaminhava para o fim, já nos acréscimos, Léo Gobo aproveitou a falha dos adversários e decretou a vitória do São José no Ítalo Limongi. Também às três da tarde, o Rio Claro recebeu o Noroeste, que saiu com a vitória maiúscula fora de casa. Em busca do primeiro triunfo na competição, a equipe de Bauru logo abriu o placar com o Matheus Blade aos 12 minutos. Ainda no primeiro tempo, Carlão ampliou a vantagem e se redimiu do pênalti perdido. Já no segundo tempo, Isael fez bela cobrança de falta e deu números finais à partida. Noroeste, 3 a 0. Um pouco mais tarde, o Capivariano recebeu o Taubaté na Arena Capivari. Ainda sem perder na competição, os donos da casa abriram placar neste belo chute de Paulinho de fora da área. Atrás no marcador, a equipe visitante não desistiu e aos 48 minutos do segundo tempo, conseguiu empatar a partida com Yamada de cabeça. Em Araraquara, o São Bento enfrentou a Ferroviária para manter a liderança da Série A2 do Campeonato Paulista. No entanto, logo aos 8 minutos de jogo, Batista abriu o placar para os donos da casa. Mas ainda no primeiro tempo, São Bento se lançou ao ataque e conseguiu chegar ao gol de empate. Matheus Silva fez bela jogada pela direita, cruzou para Diego Matias, que desviou para o fundo do gol. Ferroviária 1, São Bento também 1. E fechando a rodada, o 15 de Piracicaba recebeu a equipe do Oeste em busca da sua primeira vitória na competição. Apesar de estar jogando dentro de casa, o 15 não conseguiu aproveitar as oportunidades e saiu derrotado. O único gol da partida foi marcado pela equipe de Barueri, com Léo Ceará completando o cruzamento aos 38 minutos da primeira etapa.